E aí, assim, aqui a cena, a gente, a gente sobe, dá pra colocar, cai. Aí sobe, ah, cai. Porque aqui, infelizmente, a cultura da gente aqui ainda não é de humor, não é de comédia. O humor daqui a gente tá limitado ao estreônico, tá ligado? Que é maravilhoso, que é personagens e etc e tal, que no caso, bofetada. Sim. Que tá há anos aí, Lelo é maravilhoso. E passou uma galera pela Companhia Bahia de Patifaria que... Aí já tá com, né? Sim, sim, sim. Ele até fez um compilado do que era o espetáculo da bofetada e fez um novo nome, não lembro direito agora. Enfim, mas Lelo é incrível e tem um know-how aqui dentro incrível. E as pessoas estão acostumadas a isso. Durante... Pô, eu vi moleque a bofetada, assisti três, quatro vezes. Teatro Maria Bethânia, no ISBA, no Teatro Castro Alves, eu vi tudo isso. Aí o que acontece? Mas o stand-up ainda é muito, inclusive, discriminado. Porque o humorista, eu acho engraçado isso pra caramba. Porque assim, ah, eu não gosto de ir pra stand-up, não. Porque a gente vai chegar lá, o cara vai se colambar com a gente. Mas paga 80 reais pra ver Leandro Rassum, que é stand-up também. E o cara só falta cagar na cabeça da pessoa e ele, ah, ele é ótimo. Eu entendo. Tá ligado? Aí, assim... Um exemplo disso agora foi o The Comedy House e fechou. A casa fechou. A casa fechou. Aí eu me pergunto... Não se sustentou. O baiano, ele é do teatro mesmo? Ou é uma questão mais de status? Tipo, eu vou porque é Danilo Gentili, eu vou porque é Leandro Rassum e tal. Já respondeu. E aí, fora, né? Tem esse estado, né? E é isso. Então, hoje... Posso lhe falar? Claro, eu vou falar. Seu amigo, a gente falou de ordem, veio pra cá, lotou, três sessões. Quando eu era daqui só, eu não conseguia botar porra de rua. Ele fazia lá no Engen Velho, o show, no Basílio. Aí apareciam umas velhas bêbadas, ficavam gritando. Então, quer dizer, sai daqui, vai pra fora, volta e aí... Cara, isso é meio cultural do Brasil, né, velho? Porque, assim, você sai do Nordeste e vai pra São Paulo e quando volta, você... Ah, ok. Se você é de São Paulo, você vai pra Dublin, vai pra Estados Unidos... Ah, aí sim, você é ok. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.